No Brasil, os nossos artistas indígenas, eles são muito, de certa forma, como eu diria, apropriados, servem para os artistas. Na Austrália, não. Os próprios artistas indígenas, eles tinham cantados belíssimos, eles têm uma voz, eles são ativos. Então, o modelo que existe na Austrália, claro que não existe uma forma, um modelo a seguir, mas eu acho que a gente deve, sim, olhar para esse modelo da Austrália e a gente precisa aprender alguma coisa e tentar aplicar o nosso país, certo? Bom, quero agradecer a embaixada da Austrália, thank you very much, vital da Austrália News, nosso project will never come to realisation. Também, vital da embaixada da Austrália também, além da caixa que você criou financeiramente, um projeto liberalmente, né? Algumas obras, para vocês terem noção, não poderiam nunca enganchar a Austrália, porque elas são protegidas por lei, mas com a ajuda da embaixada da Austrália.